E aí pessoal, beleza? Hoje é um vídeo que não tem a ver diretamente com o Orlando, mas tem a ver com o Disney, porque o Star Wars, como vocês devem saber, é da Disney. Hoje eu vou participar da corrida do Star Wars, é a minha primeira corrida, é uma corrida de 7 km, que vai ser alargada ali no Memorial da América Latina. Então vem comigo nessa corrida maluca que eu vou fazer de 7 km. Bora! Número de peito, número de peito, número de peito, número de peito precisa... Boa noite! Boa noite! Vou pegar a miséria pra vocês. Vai lá pegar a miséria, vai lá pegar a miséria, vai lá pegar a miséria, vai lá pegar a miséria. Vamos ver, pega a miséria! Boa noite, galera! Boa noite! E aí? Todo mundo ansioso com a corrida? Ó, só, aqui é só pedir, todo mundo tem que ficar com o Sobre de Luz, pro meu prazer pessoal. Vocês podem levantar o Sobre de Luz, quem tá com o Sobre de Luz? Todo mundo tá com o Sobre de Luz, vai de pra cima, vai! Eu convido o meu Sobre de Luz na cena aqui, pô, que animal! Alguns lembretes pra vocês, todo mundo que quer participar do Sobre de Luz, você tem o seu Luz, galera aqui na frente, o Luz tá tirando foto? Tivemos o seu cupom, coloca aqui na urna. Então, todo mundo tá tirando foto com os Sobre de Luz, tá tirando foto com o evento, que aliás tá lindo. Coloquem as hashtags, starwarsrun, hashtag starwarsrun, tudo junto. Se você tá com o Sobre de Luz, se você vai correr, ó, vamos fazer uma foto oficial com todo mundo que tá com o Sobre de Luz. Ó, galera, presta atenção, quem tá com o Sobre de Luz, esse é o momento, a Força despertou! Sobre de Luz pra cima, todo mundo, a Força despertou! Aê! É isso aí, nossa foto oficial do Sobre de Luz. Por favor, não gritem, não gritem a resposta, tá? Não gritem a resposta. Eu vou fazer a pergunta, você levanta a mão, eu vou tentar ver quem levantou a mão primeiro. É difícil. Talvez, talvez, eu não tenha aquele negócio lá de final de corrida, como é que chama aquilo lá? Não tem um raio laser pra detectar quem levantou a mão primeiro, mas eu vou fazer o meu possível. Você me ajuda, hein? Vocês querem, vamos testar o nível dessa galera, aqui, vamos fazer uma pergunta, vamos começar com uma no hard. Vamos começar uma média, uma média, uma média, uma média, uma média. Qual o nome e código que o George Lucas usou durante as filmagens de O Retorno de Jedi? Foi Lopo. Lopo aqui, mostrando as coisas na Ura. Isso aqui é mais fácil. Eu acho, pelo menos. É um distúrbio na Força. É um distúrbio na Força. Eu vou mudar de pergunta, eu vou mudar de pergunta, eu vou mudar de pergunta. Todo mundo já é. Já, daqui a pouco a gente volta, então. Boa corrida, pessoal. Vamos lá e vamos lá. Chega na hora que eu falo. O chocolate está indo nesse texto. Não, olha o que é isso. A gente tá de novo. Não, a gente tá de novo, tá com a vez. Acho que é igual a produção desse jogo. É um barato. É um barato que vai fazer. A CIDADE NO BRASIL Agora é hora de você conquistar o seu sete de ônibus pra isso, desde a força de espetar em vocês! Vamos nessa galera, que é a agitação aí! Para a gata de meio! Vamos lá em duas! Fora galera, acelerado! Corrida aí Marquinhos! Obrigado, valeu! Fora acelerado galera, são sete quilômetros pela frente, esse seu desafio Star Wars 2015! E a força que vem com vocês agora! Fora! 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 Vem comigo! Um carro, Harrison Ford Acabei de completar um quilômetro e os caras já estão terminando a corrida E agora começa a chover? Cara, deu dois quilômetros agora, fala sério Eu já corri trinta quilômetros e falei doido até agora Esse marcador tá errado Essa contagem tá errada E olha a chuva pro batizado Primeira vez Olha o marquinho aí Na chuva Sendo batizado na chuva aí Isso aqui quer dizer que é a metade? Metade Metade Vai Corinthians! Que vai Corinthians! Calma, calma, calma Ah, é só até aqui, volta? É Vambora, vambora Não tá mais Acabou Vambora Vambora, vambora, parabéns! Ah, obrigado! Vamos fechar lá! Ah, que lindo! Torcendo! Silma esse maluco 4K, galera Pelo amor de Deus Nem sinal de 5K O que é o tempo? Opa! 35 35 45 4,3K 5,3K Jair, Jair Acabando, tá acabando Tá acabando, vamo lá Bora, Jair, tá muito mole Vamo acerto Chove e chuva Vamo acerto Bora pro vcs Vamo acerto Vamo acerto Vai pro vcs, mano Vai pro vcs Não tem ganho Vc que vcs a Vc que vcs que é Vc que rs Vc Vc Tá bacana, tchau Ele é o fado Agora é, chegado Tá chegando, vamos lá Acabou Vai Marcinho, ó Fica cura aí Fica cura aí É o cara Vai falar que nós vamos atrás de você agora Fica cura aí Não chega nunca Olha no seu ritmo com concentração Com foco Com determinação Foi que você fez quilômetro a quilômetro Passada a passada Vai sete quilômetros Pra você Acordo, Maquinho Aí, Maquinho, te ligando Chegou Primeira Ah, moleque 7K, primeira corrida Parabéns Valeu, parabéns Parabéns Quanto tempo deu, Marcelo? 59 Ó, menos de uma hora, hein Record A medalha, galera Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado 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 Star Wars Star Wars Run 2015 Aí, Jair Cheguei em casa Na verdade Na verdade Eu ia gravar esse vídeo ontem Logo após a corrida Mas foi impossível Porque eu estava exausto Fiquei com uma dor nas pernas Insuportável Depois que eu cheguei em casa Fui tomar um banho e dormir Pra descansar um pouco Porque Muito acostumado a fazer corrida Então O corpo sente bastante Principalmente as pernas Depois que a gente chegou da corrida Eu acabei não gravando Nada lá Porque Quando a gente chegou Ainda estava chovendo Muita gente já tinha ido embora E Estava muito cansado Não ia aguentar ficar andando Por lá Pra mostrar as coisas Então, fui embora Acabei não gravando muita coisa Filmei mais a corrida Pra vocês verem como é que era o clima Os 7 quilômetros eu fiz em Cerca de 59 minutos Foi minha primeira corrida Não fiz nenhum tipo de preparo Então Não sabe como é que é O corpo acaba sentindo bastante Mas Valeu a pena Foi bem legal Choveu praticamente A prova inteirinha Acho que foi até O meu batismo Teve dois amigos Que me acompanharam a prova inteira O Marcelo e o Jair Muito obrigado Obrigado a Vera também Pelas dicas Que deu pra mim Pra corrida E Essa aqui É a medalha Aqui na frente Aqui o outro lado Cozinhãozinho Primeira medalha Primeira medalha Primeira medalha Vamos ver se eu consigo continuar nesse ritmo aí Mas foi bem legal Foi uma experiência bem legal Indico aí pra quem quiser praticar uma atividade física De preferência com amigos que fica bem mais legal Então é isso aí galera Obrigado por ter acompanhado esse vídeo aí Se você gostou Se inscreva no canal Já sabe Dá aquele joinha E Daqui a alguns dias Estreia Um novo filme do Star Wars É isso aí galera A gente se vê por aí Um abraço E até a próxima Tchau Tchau